Olá, meus caros, Charles por aqui. Hoje nós vamos conversar sobre um problema que eu observo especialmente em consultores no início de carreira. O consultor precisa ter muito cuidado para não transformar a consultoria em um desfile de vaidades. Isso é muito comum entre aqueles consultores que, ainda no início da carreira, acreditam que, exibindo muito as suas competências, falando sobre grandes realizações, isso vai chamar a atenção do contratante, o contratante vai ficar mais inclinado a aceitar a proposta dele, porque ele está exibindo competências, está exibindo realizações. Olha, não funciona assim. Para começo de conversa, é preciso entender que aquele contratante, aquele potencial cliente, ele construiu do zero um negócio, ou ele herdou, ou ele assumiu o posto ali de presidente daquele negócio, tomador de decisão, ele é o contratante, não é o proprietário da empresa, mas ele é o contratante. Ora, ele tem uma vivência prática naquele negócio que o consultor não tem. Se o consultor tivesse um negócio tal qual aquele que ele se propõe a fazer a consultoria, não seria um consultor, seria um mentor, ele estaria ensinando como é que ele fez o negócio dele, então a posição não seria de consultor. O consultor, normalmente, é alguém que possui ferramentas, meios, metodologias para auxiliar o empresário na tomada de decisão. Essa humildade o consultor precisa ter. Entender que as competências que aquele empresário possui, muitas delas o consultor não tem. A experiência que aquele empresário possui, muitas dessas experiências o consultor não tem. É preciso que o consultor tenha a humildade para compreender o papel dele. Humildade para compreender que o que ele pode agregar de valor ao negócio que ele se propõe a ajudar como consultor é através das ferramentas, dos meios que ele possui, das metodologias, daquilo que ele já testou em outros negócios e que pode auxiliar o empresário a tomar decisões e fazer com que aquilo funcione também no negócio dele. Então tenha a humildade para se colocar no seu papel, no seu lugar como consultor, disponibilizando sim as suas metodologias, as suas ferramentas, facilitando o entendimento daquelas situações que você já vivenciou em outros negócios, de modo que o empresário possa tomar decisões melhores, que com a tua ajuda ele tome essas decisões, mas que ele não tome as decisões porque você as impôs ou porque você as exigiu. Jamais faça isso. O empresário possui um conhecimento que você não tem, de pormenores que você não alcança como consultor empresarial, porque cada negócio tem particularidades que são muito próprias e nem sempre o consultor consegue acessar essas particularidades. Tenha a humildade, esqueça a vaidade, não transforme a sua consultoria num desfile de vaidade, se colocando ali como um dono da verdade, como um sabichão que conhece tudo e que entende todos os processos, que entende todas as questões. Não, não é assim que você deve se posicionar. Se posicione como alguém que pode ajudar o empresário a fazer boas escolhas. Hoje era isso. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço e até a próxima.